Eu vou te dar duas dicas. A primeira é como não deixar um espaço muito grande entre o teu último ponto alto e a corrente inicial. Você vai contar uma, duas, na terceira correntinha, você vai finalizar com o ponto baixíssimo, porém, com a linha lá na pontinha da agulha. A pontinha da agulha, ela é mais fininha, então, vai fazer com que o teu ponto fique menorzinho. Quando você passar aqui, ó, você vai dar uma puxadinha. Aí, você vai perceber que esse ponto, ele tá bem menor que o ponto de trás. Então, essa é uma dica. Aí, quando você subir as correntes, o espacinho fica bem fechado entre um ponto e o outro. Segunda dica, pra tua, essa finalização, ela não caminhar, igual que está caminhando aqui o meu, ó, que caminha pra cá, né, ó. No meu caso, pro meu lado direito. Você vai fazer dessa forma, uma carreira sim, uma carreira não. Vai lá no pontinho da frente, caminha com ponto baixíssimo. E a partir desse ponto, você começa a tua carreira seguinte com ponto alto sobre ponto alto. Quando você finalizar essa carreira, você não caminha. Você caminha uma carreira sim e uma carreira não. Então, dessa forma, aqui é o teu acabamento, ele vai ficar retinho. E aí, você vai ficar retinho.